RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a representar os números na sua forma decimal e na sua forma fracionária. E, para começar, nós temos... Represente sete centésimos na forma de fração e na forma decimal. Vamos começar com a forma fracionária. E a primeira coisa que temos que saber é qual é o nosso denominador. Se nós temos sete centésimos, o nome já está te dizendo que o denominador é cem. Então, eu vou colocar na minha fração o denominador cem. E quantos centésimos nós temos? Temos sete, não é? Então, eu posso colocar aqui sete centésimos. Essa é a forma fracionária. E como podemos escrever isso na forma decimal? Nós temos que pensar nas nossas casas decimais. E lembrando que um número decimal é um número com vírgula. E, com isso, a parte antes da vírgula é o que chamamos de parte inteira. E a parte inteira é dividida em unidades, dezenas e centenas. Mas eu não vou me aprofundar nisso agora, porque nós vamos focar na parte decimal. Tudo que vem depois da vírgula é a parte decimal. E eu só vou detalhar duas posições aqui. O número que entrar nessa posição vai fazer parte dos décimos. e o número que entrar nessa posição vai fazer parte dos centésimos. Tem outras partes para lá, mas eu não vou detalhar também. Ou seja, essa aqui é a parte decimal. E se nós olharmos para os sete centésimos, como poderíamos representá-lo aqui? Simples. O sete centésimos está dizendo que ele não tem nenhuma parte inteira, portanto, aqui seria zero. Sete centésimos, ele não tem nenhum décimo, portanto, zero décimos. Mas ele tem sete centésimos. Então, colocamos sete aqui na casa dos centésimos. Ou seja, sete centésimos na forma decimal é 0,07. Por fim, vamos ver mais um exemplo aqui. E nós temos o seguinte. Marque a forma escrita que representa cada número. Basicamente, nós temos as diferentes representações aqui e devemos marcar uma dessas alternativas. Ou seja, se o número representa 4 centésimos, se representa 4 décimos ou nenhuma das opções. Vamos começar pelo 0,4. E ele tem uma parte inteira, que é o zero, e depois temos o 4 na posição dos décimos. Portanto, 0,4 representa 4 décimos. Agora, essa fração aqui, o que representa? Ela também representa 4 décimos, porque é 4 sobre 10. Podemos marcar 4 décimos também. Por fim, nós temos o 0,04, que não tem nenhuma parte inteira, não tem nenhum décimo e tem 4 centésimos. Ou seja, o 4 está na posição dos centésimos. Portanto, a resposta correta é 4 centésimos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!